Daí beleza, eu sou o Velberã e você está do Bão de Garfo, vídeos novos de segunda a sexta, sempre ao meio dia Não se esqueça de se inscrever no canal e também dar aquele joinha para incentivar o nosso trabalho Dessa vez estamos aqui ainda em São Paulo, né, quando a gente tá aqui acompanhando a BGS junto com a Arbor Episódio Tô aqui do lado, aqui dessa figura, ó, seriedade do cara, tava zoeira até agora E agora faz essa cara de sério pra aparecer no vídeo, mas foi raiva, pô Fazer tipo, pô Tá certo, tamo aí, né, se a gente sair do evento é 10h30 10h30 da noite, agora tamo do lado, ó, do Shopping Bourbon? Do Shopping Bourbon, do Estádio do Palmeiras Isso daí, do Estádio do Palmeiras, o cara é palmeireço, olha por aqui, velho, brincadeira, viu Tá certo, então, ele falou que tem uma hamburgueria da hora pra caramba, aqui em São Paulo A gente tá indo lá, vamos fazer um bom de garfo, então experimentar o hambúrguer Qual que é a do hambúrguer lá, Ivan, você conhece bem? Pô, muito bom, chama Burger 700 O auge lá é uma batata que eles têm lá, que chama batata rústica E ela é gratinada e tal E o hambúrguer deles, o bacon, é o melhor bacon que eu já comi em qualquer casa que eu já fui de hambúrguer em São Paulo Tem um hambúrguer bem fininho, bem torradinho Pois vocês vão ter oportunidade de ver mais tarde aí Beleza, vamos lá conhecer a casa então Por sinal, o Ivan, né, foi um dos inauguradores do canal que a gente foi experimentar lá o... O velho rabo O velho rabo... não, não, não A gente foi no velho rabo, a gente não foi experimentar o velho rabo não A gente foi comer lá, esqueci o nome do prato Ah Pô, enroladinho com... Ah, era um... Era um ravioli? Era ravioli? Não, não era ravioli Pô, agora eu não lembro Ó, vocês assistem lá no vídeo, procuram lá no começo Não, gente, eu tô tudo acabado aí, pô, o dia inteiro de evento aí, tô meio baquiado aí Não liga não Hoje é o BGS Bombo Não, mas a luzinha aí, a editora, vai colocar aí embaixo, tá? Não lembrando aí, só me lembro que tinha a bolognese do Ivan lá Ah, é, tinha Isso daí Tinha o Amondega O Amondega do Ivan, isso daí Daí, então vamos agora mais uma vez em São Paulo com o Ivan Experimentar agora o hamburgão lá, dessa casa aí, bora lá então Tá aí, chegamos no Burger 700 Clássico E é verdade, o Ivan falou ali do sex shop, tem ali Eu quero saber por que em São Paulo tem tanto sex shop, velho Nossa, essa parte aqui, que a gente anda cheio, cheio Só vejo sex, 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 pra tudo que é lado, ô, delícia Galerinha gosta de comprar uns, sei lá, uns bagulhinhos, hein Beleza, tá aqui a lanchonete, então Chegamos aí, bora lá, escolher Lanchonete não, né? Burgueria Isso aí, estamos aqui Sofazinho confortável pra caramba, eu até quase fundei nele, mano Bem fofo aí Beleza, Burger 700 Uma hamburgueria 100% artesanal, beleza? Eles preparam um hambúrguer, maionese, mediariamente Beleza, vamos lá ver qual que é a deles, então Cardápio aqui, eles capricham bastante na altura, né? Do sanduíches aí Uma cara bem monstrona mesmo Fimmaré Búrguer de picanha Estou do beijo, que o Ivan recomendou aí, né? O Gastão Vou até outros pratos aí também Os hambúrgueres exclusivos, tá aí, pra vocês te darem uma olhada no menu deles Clássico Tem qualquer coisa que tem bacon, hein? Você vai gostar Bacon, beleza Só que é importante, pra quem não manja de hamburgueria É... Instrução aqui pro ponto, né? Do hambúrguer Como eles preparam aqui, tem que perguntar Tem que falar antes no ponto que vai querer Vou criar o ponto mesmo É o padrão, né? O standard, default Então eu vou sugerir a batata pra vocês, Gilberto Batata que eu recomendo aqui é o seguinte É uma batata rústica especial Ela vem com cream cheese E parmesão ralado e bacon Essa é a entrada que acho que a gente vai... Vamos? Beleza, vamos lá Rachar ela Daí a gente devia de a batata Daí o santo bom que eu pedi aqui Eu vou pedir o Gastão É um hambúrguer de costela, 200g Shedder, bacon Que eu fui pelo bacon que o Ivan recomendou Alface, tomate, barbecue e maionese à parte Aí chegou a meia porção de batata Mano, olha o tamanho do bagulho Isso aqui é meia Qual que é o tamanho da inteira? É maior Hã? Maior? É maior ainda Que é a meia, então Batata deles Que eu nunca vi batata frita desse jeito Sinceramente, uma porção desse jeito Mas tá bem bacana Parece quase um sundae de batata, né? Que eles fizeram aí com... Ó, tão gigante aí Maionese Queijo aqui em cima Peito Muito, muito ignorante Olha só o tamanho do bicho, mano Cara, tem muita, muita ignorância Vamos lá ver então Tirar uma batatinha aqui O frintese aqui tá divino A batata tá boa também A batata tá adjuvante aqui, né? A batata é só pra segurar o... No complemento mesmo Muito bom Muito bom Cara, meu, gostar é enorme, mano Becozitos O bacon do Ibanho O bacon aqui eles cortam uma fatia bem fininha E eles fritam bem ele pra deixar bem crocante Mas o bacon é seco É um bacon bem seco Bem sequinho, super crocante Basicamente esse é o bacon dos caras aqui É, batatona Um clintese Deixa eu dar uma recheada aqui, ó Caramba, velho Eu pedi isso aqui daí a entrada Nem precisava de hambúrguer depois disso O tamanho, mano É muito grande E essa aqui é meia Ele pediu a meia, né? Hoje vai dar trabalho de limpar o prato aí Tá gostoso, né? É muita comida Realmente E aí chegou o Gastão, então Um hambúrguer gigante O Ivan pediu um Modesto lá Mostra aí Qual que é o teu, Ivan? É um cheese bacon O Ivan disse que tá de boa Eu só pedi um cheese bacon, mano Aqui Eu comi um black dog seis e meia da tarde É por isso Eu não como desde as dez da manhã Bom, mas você não pode fazer Você tem que sair daqui Eu fiz um lanchinho lá Mas Caramba, muito grande Rapaz, vou ter trabalho De comer isso daqui tudo hoje, hein? Tá aqui então O Gastão Que é o Hambúrguer de costela Com o bacon Basicamente isso E cheddar Alto pra caramba O bicho Ó, fácilzinho aqui, ó Dobrado do lado Parece até um cabelinho, ela, ó Vou quebrar a mandíbula Tentando morder esse negócio, hein? Vamos lá Já namoramos bastante o bicho Agora vamos comer aí O hambúrguer De um artesanal Não sei nem por onde que eu morbo isso aqui, mano Que que é isso? Vamos lá Nossa, tem que fazer um estudo aqui Pra ver Pronto que eu começo a comer o negócio Vamos lá Aê Hum Não dá pra perder tudo de uma vez Gosta Hum Gostar, ó Eu acho que ele merece Adoro essa moçada preta aí Bom sabor? Hum Eu só nunca comi Nem cheguei no hambúrguer direito Nem Eu tenho essa capa por cima Quatro mordidas Eu não cheguei no hambúrguer ainda Porque o hambúrguer fica menor dentro Ele tem toda aquela Aquela Seria quase um todo Como é que é? Uma cobertura, né? De pão A massa do pão aqui A crosta dele Na parte de cima É bem crocante É bem interessante O pão deles Tá bem gostoso Calma aí que eu vou chegar no hambúrguer ainda Vou explicar no hambúrguer de costana O molho barbecue deles Tá bem gostoso Já vai assim Pegando o hambúrguer Tá aí, ó Bichão Tá o ponto Mordido O hambúrguer bem alto Esse sanduíche aqui parece que a gente tem que fazer uma exploração A gente tem que ir comendo as partes de fora primeiro Chegando aos poucos ali Tirando um pouco do pão Um pouco do alface Um pouco do tomate Chegando ali Enchendo a boca de molho só E quando a gente chega no hambúrguer, né? Dá umas mordidinhas nele E bem no meio Que tá concentrado Bastante molho Bastante do hambúrguer Do queijo, né? Que tá todos os ingredientes bem concentrados É uma explosão de sabor Do caramba Realmente É muito, muito bom o sanduíche Só que comer isso daqui É uma quest, mano É que nem matar um monstro Assim Que você tem que ir aos poucos Estrategicamente Lá até Chegar no finalmente Tá até me perguntando O quanto de XP Que dá esse bicho aqui Eu devo estar todo lambuzado Mas faz parte, né? O bacon aqui Ele tá bem tímido Dentro do pão Só que como eu falei O bacon dos caras daqui É bem crocante Então onde ele aparece aí Ele dá a crocante Aí pra receita E também deixa mais salgadinho Que bem que é bem salgado, né? Então mais ou menos Esse que daí Que é o papel dele Dentro do sanduíche O hambúrguer Precindadão deles Eu nem comi sozinho Hum E tá bem gostoso Só que eu achei interessante Nesse hambúrguer Porque ele tem vários ingredientes Que tá tudo muito bem pesado Muito combinando De uma com a outra Você acha que é uma sinfonia De vários instrumentos aí E cada um Harmonizamente aí Contribuindo com o outro É muito, muito bem montado Muito bem planejado mesmo O hambúrguer Bem legal mesmo E o teu aí, Ivan Como é que tava? Sobrou tudo Já debulhou ali O que que você achou? Não, mas o meu era pequenininho Tem que dar um desconto Que eu acabei logo Porque o meu era pequeno Acabei depois de você Que era gigante Mas o meu tava muito bom Eu já tô acostumado Esse lanche é simples É um cheese bacon Mas assim É como você falou O bacon ele tem um papel Assim de dar aquela crocância E o sal do negócio É o bacon Exatamente Mas é O bacon Eu gosto Ele é mais torradinho O meu hambúrguer Ele é um pouquinho mais mal passado Que eu também gosto Eu adoro comer aqui É muito bom Muito bom Eu tô esperando ver O que que você vai fazer Com aquela segunda parte ali Eu não venho escondendo ela não Tá aqui ó Tô com toda essa porção Zona de batata Que eu não imagina Cara, ele falou de batata Eu pensei que era um batatinho Assim, um pacotinho Que na casa que a gente pega No burger aqui No McDonald's Lá não precisava Que ia ver um pop desse tamanho Que tinha até plantação Toda de batata Pra eu comer Com um bacon Com um cheese ainda Caramba, velho Olha só isso Mas tá bom, né Vamos desperdiciar Vamos ter que comer então O Ivan falou que não quer Eu só pego um Vai aí, Ivan Vou pegar só uma batata Vai lá O Ivan disse que tá light hoje Né Tá querendo emagrecer Ele vai Vai devagar Então vou ter que me virar Com tudo isso daqui Ó Que peninha pra mim, né Porção aqui Batata é uma janta É Batata a minha inteira Tá louco Missão cumprida Consegui matar toda a batata Mas olha Parabéns, meu perante Não botou fé, né Fala aí, Ivan Parabéns, cara Matou o último chefão Passou de fase Tá aí, mano Eu tô com o estômago dilatado Você vier aqui Você não toma Não pede uma batata Dessa sozinha Nem a meia A meia É uma janta Beleza Então tá aí Mais um rolezinho Gastronômico aqui No Burger 700 Que São Paulo Sai rolando aqui De tanto comer Busgrilo, hein Mas beleza Fico agora Não aguardo os comentários De vocês O que vocês acharam Do lugar O que vocês acharam Do lanche E agora a gente vai aqui No Jeribá Tomar uma Ô, louco Você é louco, mano Eu vou voltar a casa Dormir, tô podre Beleza Deixa aquele comentário Pra nós Clique no gostei Compartilhe o vídeo Com os seus amigos E se esta é a primeira vez Que você está por aqui Inscreva-se Para acompanhar os lançamentos Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou